Vamos para a festa agora. O TV Fama leva você para a festa da Cimária Mendes. Quantos anos ela completou, hein? O que aconteceu nos bastidores da festa? Bombou! Você vai ver também um detalhe curioso. Ela apareceu de bumbum de fora. Cimária Mendes chegou aos 37 anos em grande estilo. A cantora, que faz dupla com sua irmã Simone, reuniu familiares, amigos e muitos famosos em uma mega festa em São Paulo. E claro que o TV Fama não poderia ficar fora. Nós flagramos a chegada da aniversariante, que apareceu radiante, com um look super, mega, ultra, ousado. E aproveitou para contar os bastidores do look. Cimária acabou de chegar, toda linda, um look deslumbrado. Parabéns, maravilhosa! Levanta a roupa, até metade está faltando aqui, ó. Eu estou fita! E aí, teve que costurar toda no corpo e me atrasei um pouquinho, mas cheguei. Amiga rasgou meia, tive que vestir de novo, mas agora estou... Mas aí, o TV Fama veio aqui para te parabenizar. A gente que acompanha a carreira de vocês há tanto tempo e você merece mais do que sucesso. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz de ter vocês todos aqui. Meus amigos que estão aí, as pessoas que eu conheço, que eu fiz grandes amigos também na música, que são pessoas incríveis, que hoje fazem parte do meu ciclo de amizade. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa festa. Mas, amiga, e como é que você vai dançar? Porque eu estou vendo que aqui o negócio está ousado, hein? Olha que babado! Bumbum para jogo, né? Feitão para jogo também. Também, né? Eu falo sempre que eu acho que enquanto a gente está novo e o corpo está bom, a gente tem que ousar mesmo, tem que aproveitar e mostrar. Porque depois que essa miséria cai, ninguém olha, viu, gente? Simari aproveitou para atascar aquele beijo no maridão Vicente. Inclusive, ela e o espanhol renovaram os votos do casamento após 10 anos. Presente que Simari quer agora para essa nova fase. Eu quero muita saúde, muita tranquilidade, muita paz de espírito e muitas pessoas boas à minha volta. E mais bebê? Não posso mais ter. Não pode, mas nem adotar. Eu tenho dois. Penso em adotar. Penso. Quando eu ficar mais velha, eu acho que eu vou fazer isso. Aí. Eu acho que eu vou fazer isso.